Fala, pessoal! Está vindo aí o Concurso Nacional da Justiça Eleitoral, o concurso chamado de TREs Unificados. Nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre esse concurso, então presta bastante atenção. E aí, minha gente, preparado para trabalhar na Justiça Eleitoral? Isso mesmo, então vai ter um concurso nacional, vagas por todo o Brasil, todos os estados, todos os TREs vão participar desse concurso que a gente tem chamado de Concurso Unificado. Explicando para você o que é esse concurso, é o seguinte, nós temos as Justiças Eleitorais em cada um dos estados, então cada estado ali, São Paulo, Bahia, Amazonas, Pará, tem o seu TRE. E cada uma dessas Justiças, cada um desses TREs, tem autonomia para fazer o seu concurso de forma isolada. Então, sempre saiu o TRE do Amazonas, editar o TRE de São Paulo, editar o TRE do Pará, TRE da Bahia. Mas, agora, a Justiça Eleitoral, como todos os TREs têm cargos vagos, cargos disponíveis, a Justiça Eleitoral resolveu fazer um concurso único. Então, um concurso nacional, abrangendo todos os estados. Esse concurso vai ser apenas para pessoas que têm ensino superior. Então, se você quer trabalhar na Justiça Eleitoral, você tem que ter ensino superior. Quando eu falo ensino superior, pode ser qualquer curso de bacharelado, então, administração, economia, educação física, pedagogia, qualquer curso de bacharelado, qualquer curso de licenciatura, você tem que ter licenciatura em português, em literatura, sei lá. E também, tecnólogo. Qualquer curso de tecnólogo, esses cursos de dois anos de duração, são considerados cursos de ensino superior. Então, esses três cursos aqui, bacharelado, licenciatura e tecnólogo, são aceitos para esse concurso do TRE unificado, os TREs unificados. Uma outra informação é que, cara, o salário é uma coisa absurda. Eu tenho certeza que muitos de vocês que podem até ter já ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, poucas pessoas ganham um salário como o do TRE. Por exemplo, você inicial vai ganhar um salário de mais de 14 mil reais sendo servidor do TRE. Para trabalhar de 8 da manhã até as 14 horas. Isso se você quiser trabalhar presencialmente, né? Porque tem servidores do TRE que atuam home office, isso mesmo, em casa. E até isso tem. Então, assim, gente, é uma grande oportunidade. Todos os estados vão ter vagas e você vai ter que escolher. Na hora que você for se inscrever no concurso, você vai ter que escolher lá qual o estado que você quer concorrer às vagas. Então, você... Ah, eu quero fazer esse concurso unificado da justiça eleitoral e eu quero concorrer às vagas de São Paulo. Eu quero concorrer às vagas de Minas Gerais, do Pará. Então, você, na hora da inscrição, vai dizer qual o TRE que você quer disputar ali e concorrer às vagas. E é um concurso bem tranquilo porque tem as disciplinas... Eu vou gravar um outro vídeo aqui no canal. Então, tem umas disciplinas padrões que é o português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e tal. Mas, lógico, a disciplina mais interessante mesmo é o direito eleitoral, tá? Que vai ter um maior peso na tua prova. Então, é uma disciplina que se você pegar agora ela, martelar ela, você sim consegue pegar os assuntos mais importantes que já são cobrados em concurso de TRE e você consegue sim ter uma boa pontuação e conquistar a tua aprovação. Vamos embora fazer o seguinte, tá? Logo abaixo aqui nesse vídeo aqui na descrição, tá? Eu tenho uma série de materiais até pra te ajudar, tá? Eu tenho aqui na descrição, pra você já saber as disciplinas, os assuntos, eu tenho o edital verticalizado TRE unificado, tá? É uma planilha do Excel onde você tem já todas as disciplinas, todos os assuntos e até ali um controle de estudos pra você ir marcando o que você já estudou, o que você revisou, o que você já fez de questões. Tá muito legal essa planilha, tá? Vai lá aqui na descrição aqui do vídeo no YouTube que essa planilha tá lá. Eu também tenho o raio-x TRE unificado. O que é esse raio-x TRE unificado? É o levantamento dos assuntos ovos de ouro. O que que são esses assuntos? São os assuntos mais importantes estatisticamente cobrados em concursos da Justiça Eleitoral. Então, eu e os meus professores daqui da minha mentoria da X, a gente pegou todas as provas da Justiça Eleitoral e a gente montou esse arquivo, esse raio-x TRE, já com os assuntos mais importantes. São esses assuntos que você deve estudar. E a gente colocou questões, o que a gente chama de questões poderosas. O que são essas questões poderosas que estão nesse raio-x? Então, tem algumas questões que vieram cobradas, elas foram cobradas em vários concursos da Justiça Eleitoral idênticas. A mesma questão praticamente mudando uma palavrinha ou outra. Então, a gente chama essas questões de questões poderosas que provavelmente elas vão estar na tua prova, tá? Então, a gente colocou essas questões também no raio-x pra você resolver essas questões e estudar também elas. Então, tá um material muito legal. E pra finalizar, cara, tem o desafio TRE 7 dias, né? Cara, 7 dias onde se você aceitar esse desafio, eu vou colocar você no alto desempenho, te ensinando nesses 7 dias como estudar, como organizar os estudos, como memorizar técnicas de memorização. E eu vou montar pra você um plano de estudos, você aprender como é que estuda com o plano de estudos. Gente, dá uma olhada nos materiais que tá aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que alguma coisa vai te ajudar, tá bom? E pra finalizar, não deixa de se inscrever, de curtir aqui o nosso vídeo, comenta aqui qual dúvida que você tem sobre esse concurso da Justiça Eleitoral, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Eu preciso desses comentários pra eu ter mais conteúdos aqui para o nosso canal, aqui pra nossa comunidade, tá bom? E o que mais eu quero é ver você sendo servidor da Justiça Eleitoral!